E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente está jogando a versão em português, é um mod para PC feito por fãs, vou deixar na descrição a comunidade no Facebook, é facinho de instalar. Esse jogo não tem nenhuma perspectiva para ser traduzido para português nos consoles, mas paciência, é uma pena. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Beleza, mais um dia acordando aí com a Maia. É o sétimo dia que a gente está com a mesma roupa. Vamos descendo aí, não vou trocar ideia com ninguém da minha família hoje. Vamos direto conversar com a Bia, nossa amiga Jacarô, que nos auxiliou no último episódio aí no cemitério. É só ir reto, não precisa ir pelo menos pela passagem da hidrovia. Mas vamos continuando, estamos chegando perto. Night in the Woods é um jogo, apesar dos gráficos bonitinhos, personagens carismáticos, é uma história bem séria. Vamos lá no velho chapa. É bem realista, né, a história. Ao mesmo tempo, não. Oi Bia. Oi. Tá tudo bem? Você parece pra baixo? Ah, nada não. Coisa minha. Quero conversar sobre? Não. Ok. O que você vai fazer hoje? O que você quiser. Olha só. Proximidade. Então, que tipo de festa é essa? Hum, uma festa da Jackie? O que isso quer dizer? Você lembra da Jackie? Aham, ela me odeia. Ah, isso é coisa do passado. Sei. A Jackie não tem tipo uma banda de uma mulher só? Aham. Translendária Ordem Radical Global. Oh, Tlorg. Isso, sinceramente é bem da hora. Ela grita muito bem. Já virei falando. Tlorg. Ei Bia, fala Tlorg. Tlorg. Enfim. É uma festa e a Jackie me chamou. Olha só, todo adulto indo para as festas secretas. Não são secretas, mãe. Assim, eu não fui convidado. Olha, eu te convidei. Agora você está convidado. Uhum. Tá, ainda falta uma hora e meia de viagem. Nossa, é bom que seja a festa. As festas da Jackie costumam valer a pena. Rapaz. Falta uma hora e meia. Acho que vim aqui... Não de curioso. Acho que eu vim aqui uma vez. Quando era escoteira para assistir uma peça de solstice de inverno, eu acho. Aham, eu vim com você. Ah é, a gente vivia juntas naquela época. Por que você começou a falar comigo? Eu era nova na cidade e você pareceu legal. Só isso. Você era inteligente e engraçada. E hoje em dia? Ah, engraçado. É muito chato isso. Você continuar falando que eu não sou inteligente. Desculpa, geralmente eu estou brincando. Geralmente você nem é tão inteligente assim. Eu era a melhor aluna da nossa turma. Como se espalhasse alguma coisa no mundo real. Oh louco. Foi mal. Tá bom, vamos. Elas têm uma amizade meio agressiva. Eu estou um pouco confuso. Eu não me deixo sozinho aqui. Não tem do que ter medo lá embaixo. Só uma festa. É tarde demais para a gente se jogar na frente de um carro. Oi, Jack. A gente já viu o Jack na festa da floresta. Oi, B. Ah, estranha. É a Mai. E aí, Jack. Você trouxe a Mai. Trouxe, tudo bem? Claro, vai ser divertido. Vem cá. Vem, está muito bom lá embaixo. Tem tipo gente dançando e tudo mais. O mundo está acabando aí. É óbvio que tem gente dançando. Legal. Tá. O mundo está acabando. Muito bem. Oi, ai sim. Por isso precisamos levar isso a sério. E não tolerar os intolerantes. Sem fascistas nessa festa, hein. Ha, tá. Oi. E gente, essa é a Mai. E aí, Mai. É, é a Mai. Então, de onde vocês são? A gente é de Bright Harbor. Para ir aos dinossianos. Nossa, o que estão fazendo aqui? Longa história para nós dois. Eu tenho, eu tenho. Espera aí. A gente vai dar um toque no vídeo rapidinho. Conhecemos ele bem lardão. Tá, vou estar aqui. Tchau, meninos. Eles parecem gente boa. Isso é tão legal. Mas é sem beber. Tá bom. Vocês aí querem dançar? Só bora. Sabe dançar ou é? Tem alguém aqui por aqui. Caso sabe. Dançaram. A Mai, ele dança igual eu. Só não sai do lugar. Ó, acho que aqueles meninos voltaram. Ah, verdade. Vamos lá falar com eles? Bora lá. Eu sei dançar e nem sabia. Vou continuar dançando. Ah, certeza? Aham, acho que nunca dancei numa festa de dançantes. Tá, a gente vai estar lá dentro do seu campo de visão. Eu vou ficar te vigiando. Não bebe nada que te oferecerem. Tá, B, eu sei. Não, sério. Se alguém, BR, já sou adulto. Vamos. Ela sabe se virar. Tá, tá. A gente fica dançando um pouquinho. Olha, tem como dar os passos. Tá, retiro o que disse. A Mai dança muito melhor. Muito melhor. Vamos direto para o objetivo. O vídeo fica muito longo. Fala, B. Ah, oi, Ma. Esse é o Chris. Oi, Chris. Tudo bom? Sua amiga minha é bem chave. Ah, ela é bem legalzinha. Ela te contou que vimos os esqueletos ontem à noite. Eita. É. Tipo, memento mori e tal. Seisei, vem de SIC, transite, glória, nerdão. Está rindo bastante. Beatriz. Nome antigo já. Tipo, daquele livro que a gente leu na segunda série. Que coisa. Mas vocês gostavam do livro? Antigamente eu li o dia inteiro. Aí cansei de livros. Meu avô lia para mim. Antes dele ter demência e morrer. Sinto muito pelo seu avô. Está de boa. Já faz muito tempo. A mãe... A mãe da Mai está morta também. Nossa. Mai, Mai, para. Todo mundo conhece alguém que morreu. O cachorro morreu por uma vera passada quando a minha casa explodiu. Porque teve um vazamento de gás. De um cano que meu pai cortou. Quando eu estava desenterrando outro cachorro que a gente tinha. Porque íamos nos mudar. Meu pai queria que ele fosse com a gente. Pesado. Então, Cris. Está cursando o quê? Ciências políticas. Ah, bacana. É uma área que tem muito emprego? Ah, nem sei. Para falar a verdade. Estou fazendo porque acho interessante. Na minha opinião, você tem que ser muito... Você tem que ser muito materialista. Para ir na faculdade, só com o objetivo de conseguir emprego. Sim, é verdade. Porque... Ah, pera, pera. Olha só o filhinho de papai aqui. Vai pagar os milhões de dólares para ir na faculdade. Só porque acha interessante. Bebê, olha esse cara. Já trabalhou alguma vez na sua vida, Chessa? Olha, eu fiz estágio na empresa do meu tio. Bom, eu era ajudante de supermercado. Ah, então tá. Mas você não quer ir dançar, não? Não, estou de bom. Tenho certeza que não quer dançar, mas está estragando tudo. É, meus pais têm o próprio negócio, então. Ah, e como é? Sei um pouco sobre como é ter um pequeno negócio. Vamos ali fora comer uma pizza? Pode ser. As pizzarias também são pequenos negócios. Você fala a língua deles, vai conseguir uma pizza de graça para a gente. A Bia não gosta de garotos mimados, Chuck. Eu vou junto, tá bom, Bia? Sim, vamos lá. Show. A Bia sabe tudo sobre negócios. A Bia está sempre com medo de tudo. Ela é super inteligente e responsável. E ainda por cima gerencia a maior loja de Poisson Springs. Mas não. Onde é que fica Poisson Springs mesmo? Proeste, nas colinas. Enquanto o Riquinho está que está estudando política do sei lá, a Bia está lá fora enfrentando o mundo real. Não se compare com vocês da faculdade. Mas... Eu meio que já superei esse negócio de faculdade. A Bia e a... Somos praticamente dando os Poisson Springs. Tirando aquele fantasma. Vocês são de Poisson Springs? Somos algum problema com isso? Ih, mané. Vocês vieram de Deep Hollow para cá de carro? Dá umas duas horas de viagem, né? Não, eu... Mas para que isso? Saca só, que a Bia vejo de Deep Hollow até aqui. Você não é aluno aqui? Sou... Noooosssssss. Oi? Sim, eu sou a... Fuja para as colinas, quando tudo apertar. Tá. Pelo que eu entendi, ela... Ela veio para uma festa de faculdade. O que foi isso? Ixi, eu acho que ela não estuda aqui. E? Sei lá, cara. Ah, ela foi com a festa de faculdade e mentiu com os caras, provavelmente. Enquanto a gente dançava. O que você tem na cabeça? O quê? O que foi que eu fiz? Como é que você faz uma merda dessa? A Bia precisa disso. Agora vai saber onde ela está. Se alguma coisa acontecer com ela, eu juro mesmo que eu vou arrebentar a sua cara. Tá? Nossa. Escuta, eu vou até o fim da rua. Você desce e vai até o rio. A gente acha ela, vê se ela está bem e se encontra aqui. Tá, meu Deus. Tá bom. Na época da escola, eu sempre avisei a Bia que você era uma cuzona. Eu falava sério. Vamos saber que eu estava certo. Tá, tá, tá. Cadê você, Bia? Os telhados dá para eu chegar mais rápido. Chegar mais rápido. Até o rio pelos telhados, tá. Ah, sai da frente. Oi? Sai da frente, seus emos. Não. Preciso subir no telhado. Você não vai pular no meu carro. Se você não sair, eu vou esfregar a sua cara nesse estacionamento sem dó. Aí, sossega. Aí, cai fora. Não me mande cair fora. Não me mande sossegar. Ficar longe do meu carro. Se você não sair da frente da droga desse carro, eu vou passar por cima da droga da sua cabeça. Me agressiva, né? Você nem sabe dirigir. Quer tentar a sorte, cidadão? Vou chamar a polícia. Se não sair da frente agora, eu provavelmente vou enfiar esse carro todo no seu carro. Eu tô falando sério. Quero ver você tentar. A última pessoa que eu machuquei fisicamente, eu machuquei bem feio fisicamente. Sério, eu tô quase. Tá quase o quê? Tá quase o quê? Quase o quê? Quer saber? Não tenho tempo pra isso. Não, não. Não tem. Não tem. Quase. Vê se tropeça e morre. Isso é muito amigável mesmo. Até parece os sonhos dela, né? Olha só. Eu tinha conseguido pular. A gente não tá indo bem pelos telhados, né? Mas tá quase, né? Aproximadamente pelos telhados. Ah, e achou uma Bé. Bé, te achei... Tá tudo bem? Por que você foi... Por que foi que você saiu correndo daquele jeito? Isso foi, tipo, muito perigoso. Você tá sozinha numa cidade universitária e nem conhece direito... Essa festa era minha. Essas festas são minhas. Eu venho nelas pra poder me sentir normal. Porque, tipo, duas horas por mês... Ah, tá. Aquilo é normal. É só um porão cheio de gente otária. A faculdade é uma bosta mesmo. Para! Como você cozona? Você nunca vai entender. Nunca! Sabe o que eu faço quando eu vou dormir? Meu Deus, você é tão ridículo. Eu fico, tipo, pensando pro secar em como seria ir pra faculdade. Tipo, pensando mais tanto nisso... Que quando eu tenho sorte, eu começo a dormir e eu sonho com isso. Eu preciso sonhar com isso. Essa coisa... Porque você ter simplesmente esperado é, tipo, o maior sonho na minha vida. Você tem uma vida? Não, não tem. Eu tenho obrigações. Eu tenho uma rotina. Quando minha mãe morreu, a vida também acabou. Eu tive que assumir a loja porque meu pai entrou em uma crise. E as dívidas por causa da minha mãe ter morrido eram tão altas que a gente acabou perdendo nossa casa. A casa onde eu cresci, já era. Alguma família de merda, como crianças de merda moram lá agora. E a gente mora num apartamento com meu pai lá definhando. Tipo, qualquer ideia que eu tinha de futuro, essa coisa grande e brilhante fica cada vez menor e mais escura. Toda vez que eu acordo de um sonho de noites como essa, mas parece que isso não entra na droga da sua cabeça. Eu não tinha ideia de nada disso. Como? Como é que você consegue ser tão papado? Eu trabalho duro e eu cuido do que sobrou da minha família. Enquanto minha vida vai pro ralo, eu tô preso na droga daquela loja, naquela cidade maldita. Eu tô, tipo... Perdido. Muito bem. Você não é o único que tá preso aqui, você sabe disso. Você desistiu daquilo que eu não posso ter. Eu meio que te odeio. Não consigo não te odiar por isso, nem um pouquinho. Você não sabe porque eu precisei sair, eu também. Não sei. Aposto que foi por um motivo brilhante. Você só fica aí me julgando. Por acaso você perguntou por que eu abandonei a faculdade? Perguntei no primeiro dia que você voltou. Ah, verdade. Então, por que você abandonou? Eu... Vamos lá. Agora, hein. Eu não sei. Minha cabeça tá uma bagunça agora. Se eu tentasse responder, ia parecer loucura. Nossa, que esclarecedor. Aquela boca. Toda essa parada acontecendo nessa semana. Fantasma, não sei mais o que. Eu conheci Deus e ele foi mal cuzão. Ah, ah. Olha. Nós duas estamos presas. Mas estamos presas juntos. Melhor estar preso com alguém do que sozinho, não é? Olha, desculpa. Por, tipo... Tudo bem. Nós somos tipo as melhores amigas que tem pra hoje. Pai do céu. Que rio é esse? Edwinder. Ele tem tanto ferro na água que deixa as pedras laranja. Deve ser estranho pra elas. Todas essas pedras da superfície podem manter suas cores e as pedras do rio estão sempre lá embaixo olhando pra elas. Mas então, uma pergunta. Você acha que a gente seria amiga se tipo, a gente não tivesse preso juntos na mesma cidade? Que nem quando a gente era escoteira. Tipo, será que isso não é só? Qual a palavra? Proximidade. Proximidade. Não sei. Sinceramente, não sei. É como se eu vivesse perseguindo algo que se afasta a cada vez mais distância. Enquanto eu continuo no mesmo lugar. E eu acho que a proximidade vale muito no momento. Proximidade. Quer voltar pra festa? Não. A gente pode vir de novo outro dia. Prometo não estragar tudo. Bom, você já estragou uma vez, então deve saber como não estragar de novo. Você devia ter me contado tudo isso. Eu tava com vergonha. Minha vida inteira é uma vergonha. Eu não tenho como você me superar disso. Você é tipo a pessoa mais forte e inteligente que eu conheço. Valeu. E você não é tão idiota como eu faço parecer. Eu sou babaca às vezes, eu sei disso. Mas no fundo, você é uma pessoa realmente boa? Dá pro resto. Sabe o que o peixão forte do centro você diria? O quê? Beatriz Santella. Tu compras um hambúrguer e me enchei que nunca vim pra casa. Minha nossa, uma revelação divina. Do Deus bom, do Deus falso. Não, escuta. Vamos pra casa. Beleza, beleza. Quatro horas de viagem. Meu Deus, quatro horas de viagem pra nada. Mas pelo menos aí, conversando um pouquinho com a B. E talvez o relacionamento cara tá um pouco melhor. Dormir, sim. Só tem isso pra ser feito. Vamos lá. O quê? Hoje não teve? Tá bom. Tá bom, então. Então a gente encerra por aqui. A gente joga um dia por vez. Vocês gostaram desta festa que foi um desastre? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, metroidvanias e o que me der na trilha. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo e... Ó, viva a amizade. E aí E aí Amém.